Fala corredores que me vem, vão conseguir enxergar alguma coisa aí? Chega pra cá, estamos no aterro do Flamengo, acredite, você consegue ver o monumento das pracinhas ali? Pois é, hoje é dia de Night Run, é dia de estreia, é a primeira vez que eu vou correr essa prova, acredite! Sábado à noite, tudo pode mudar, já diria Tony Garrido e Cidade Negra. Hoje é dia de correr a Night Run aqui no Rio, essa prova que acontece em nove cidades ao longo do Brasil. É a segunda etapa dela, a primeira etapa aconteceu no início do ano e agora ela acontece a segunda etapa, que é aqui, a primeira etapa é lá na Barra. Prova de 5 e 10k e eu vou pro 5k, será que vai sair a RP? Eu vou tentar. Já treinei hoje de manhã, fui treinar a vista chinesa, mas sem desculpa, vamos tentar. Acompanhe se vai dar certo, vamos ver, a galera hoje veio pra poder curtir, é corrida, é festa, é Night Run! Tá começando mais um programa com a metragem hoje, Night Run, bora! Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tentar, né? O cara tá me chamando para o rebate. O que é isso? Não custará tentar, né? Vamos largar. A Night Revolve vai começar! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! A Valeu, vamos lá! Cinco, quer é... Aqui ó, coração na garganta. Vamos nessa! Já foi um! Volta pouco, volta pouco Já foi 2km Meu objetivo é tentar manter A 4,30 Tá indo Vamos virar ali no retorno 2,5 E aí É reta final Coração sempre aqui Vamos lá, torce aí Bora 10 à direita Vamos embora Vamos embora 2,5 pra acabar Reta final Falta só 1km Correr Prova curta não é fácil não Vamos lá Torce aí Bora Já é ali Faltam aí Quase 300 metros pra chegar Vamos lá Até agora Tá dando meu melhor tempo de 5k Torce aí Bora Metros finais Vamos lá Nesse momento 23 minutinhos Vamos ver quantos deu hein No oficial Deu 23 e pouco E aqui na chegada Os fotógrafos doativo.com Registrando a participação De cada um dos nossos competidores No meu relógio 23,08 Baixei 1 minuto do meu tempo De bom pra caramba Não se enganem Tem pouca gente chegando Que largamos na frente Nunca larguei tão na frente como hoje Nunca fiquei tão próximo da elite como hoje Tem mais de 5 mil atletas na prova Tanto 5 quanto 10 Chegando só ligeirinho Com esse bom ali Vamos pegar a besta Respeito né E aí Correr a muralha E correr essa prova aqui Cara Dureza né Dureza também O mais fácil correr a maratona Ou correr 5 Maratona Parabéns Ano que vem Valeu Ano que vem Vamos lá Abraço Vou ficar do lado de cá A luz aqui ó Como é que é estar do lado de cá agora Tá sempre acompanhando a gente Na montagem Sofrimento Sofrimento não Mas é bom Mas correu bem Correu 5k Abaixo de 25 É 27 já Tá bom né Tá bom Tá bom pra caramba Vamos pra próxima agora Agora Só que não tiver folga Valeu Parabéns Obrigado Vamos a ela então A medalha de número 105 A minha medalha mais rápida da minha vida Vamos lá então Muito obrigado Obrigado hein Isso é o cara 105 E aí gente É balada É corrida O que é que é? É night run? Um pouquinho dos dois Prova rápida e rasteira Prova maneira Boa Bem cheia Infraestrutura maneira também Bastante luz Bastante coisa diferente Música Top a prova 5 ou 10 20 e 20 antes Porra Aquele longão de luxo Aquele longão de luxo Um pouquinho de câmera no final Mas foi bom Deu pra curtir Agora tem que cuidar da câmera E amanhã agora pode acordar Super tarde Tranquilo Não Amanhã eu vou fazer a corrida insana Eu tenho que descer lá No descorrer Então Recuperar amanhã É isso aí Gente Valeu Parabéns Até a próxima Ligeirinho E aí Mais uma Mais uma Correu 5 ou 10 hoje Prova incrível Cara Me apaixonei pela prova Eu tô doando agora Ela tem duas etapas A primeira etapa dela É lá na barra Pega metade areia Metade asfalto Não dá né Aí Mas aqui vale a pena Cara Vale muito a pena A prova é incrível A estrutura boa A hidratação Valeu 10 Parabéns 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 a você Até a próxima Meus amigos 100 melhores Correm mais um Já pensou Vamos tentar essa aí Alô São Paulo Tô chegando hein Próximos dias 5 e 6 de outubro Estarei correndo essas duas provas Rápidas e rasteiras Coração aqui ó Igual a de hoje Então hoje foi um treino de luxo Pra ver como é que vai ser Meus amigos e minhas amigas Espero que tenham gostado do vídeo Foi um vídeo diferente Eu não sou rápido Mas O que que custa tentar né Então aí Fica Também levantar a bola pra você Ser melhor que você Eu não quero ser melhor que ninguém Apenas ser melhor que eu Bati meu tempo em um minuto Tá ótimo Será que consigo baixar mais ainda? Vamos trabalhar pra isso Não é objetivo Mas Por que não tentar? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Que é correr uma prova noturna Pessoal que tem preguiça De acordar domingo de manhã Sábado à noite Não tem desculpa Não tem como perder a hora Depois da prova Curte aí um sonzinho É prova, é balada É tudo junto Tá aí um incentivo Pra começar a correr Dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Fazendo cobertura de provas Como essas Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Pra assim que os vídeos saírem Você não ficaria Assiste sempre em primeira mão E acompanha a gente Nas mídias sociais Facebook, Instagram Tudo ó Programa pra metragem Sempre com K Fica por dentro De tudo que rola aqui no canal Beleza? Meus amigos Meus amigas Até a próxima Valeu Tchau Tchau